Combinado, foi destruído no ônibus para tomar chá de coca, que está aqui, olha, tem tudo, aqui, olha lá, olha lá, e recomendaram para não tomar cerveja. Agora nós vamos fazer a tradição local aqui, sempre que chega aqui, todo hotel tem que pegar esses chazinhos, a folhinha de coca, esquentou, agora a gente põe a água aqui, olha, está quente esse negócio, mistura, está quente, tem gosto de que? Tem gosto de folha, papo, papo. Música Ali tem um pão bem especial, que é o que nós temos aqui, é o chamado pão chuta, sim? Eu quero que vocês lembrem disso agora, eu estive falando com o cavaleiro sobre o trigo que nós temos aqui, sim, é bom, mas o trigo e a cebada não é nosso, hein? Lembrem que isso foi trazido pelos espanhóis, sim? Aqui eu gostaria que vocês podam experimentar um pouco dele, que é um pão, sim? Que macio! Música Osco, é complicado, bem? A língua quechua, os sonidos tem que sair da garganta, chegaram os conquistadores, osco, eles não puderam falar, que através do tempo pouco a pouco foi crescendo, a cidade inca, a cidade colonial e depois a cidade moderna, bem? Nós temos umas épocas no lugar. Se você pesquisa na internet, o nome é escrito C, U, que mais? S V, Cusco Mas eu não posso falar Cusco, é complicado pra mim Vamos almoçar, né? Lá Sabe o que que é isso aqui, ó? É o famoso Cui, o porquinho da Índia peruano aqui, aquele bichinho lá, sobre um arroz caldoso de fruto, mano. Lembra um porquinho mesmo, só que tem pouca carne, é muito osso aqui, eles temperaram com o que parece que é cominho, né? Tem paro que temperaram com o que é cominho, né? Mas, e muita, muita pele, olha só, muita pele, sei não, hein? Eu sou mais nosso porquinho lá de Minas Gerais mesmo, né? Continua chegando aí, meu Deus, hein? Qual? Como é que é? Pô, mas morango, morango com sorvete, quem sabe? Vocês só podem ter sido Luís que pediu. Foi não. Hã? Foi? Ó, tem até encacol na mesa aqui, ó. Tem até encacol aqui na mesa, aqui, ó. Calma, deixa eu olhar. Agora essa mesa tá bonita, hein? É, Luís, hoje em dia tem escada rolante, né? Mais fácil, né? É, Luís, hoje em dia tem escada rolante, né? Muño, por favor. Mais. Sírvanse, por favor, lindita, esses matesitos de muño. Está muito caliente, por favor, tenha muito cuidado, caliente. Vou dar uma pequena apresentação a como um pode reconhecer ou diferenciar uma verdadeira prenda em dia de alpaca, ok? Eu vou pedir, por favor, que se asome um pouco mais, porque vou querer que toquem as prendas, porque tocando, vão reconhecer qual é uma boa qualidade. Por favor, quero que toquem com a outra manita se alcança, por favor, esta mão. Não é alpaca. Não, se não for alpaca, é o que? É de sintético, acrílico, plástico. Agora eu vou apresentar a esta outra prenda, toquem-la, por favor. Esta é uma verdadeira prenda em dia de alpaca. Essa é fria, suave. Tinha uma suavidade natural, não requere de sepillado. É suave por natureza, pesada, fria, grasosa. Essa é a baby alpaca. Essa é a baby alpaca. Legenda Adriana Zanotto